Vou fazer a minha apresentação do trabalho de estatística descritiva. O tema que escolhi para o trabalho foi um estudo sobre a compra de telemóveis. O objetivo do trabalho é descrever aspectos do comportamento do consumidor em relação ao tipo de telemóvel que usam e à escolha que fazem quando pretendem adquirir. Pretende-se também analisar como as marcas de telemóveis posicionam a necessidade de compra na mente dos consumidores. Começo por apresentar a revisão da literatura que, segundo estes autores, o desejo de bens com valores mais elevados ou de luxo fazem parte dos desejos da humanidade, de forma a marcar status social e diferenciação. Outro aspecto importante é o valor da marca, que atua como um dispositivo de significação com características funcionais e emocionais, despertando informações gravadas na memória e que conduzem rapidamente os consumidores a fazer associações com a marca. Por outro lado, o amor à marca leva o consumidor a ter uma relação de amor com a marca. Como exemplo, o caso da Apple leva multidões às apresentações de novos produtos. Estes conceitos criam diferenciação e posicionamento e desejos latentes que se tornam necessidades. Aqui, apresenta o mercado dos telemóveis em Portugal, em que num trimestre se vendeu mais de 914 mil equipamentos. A Samsung é a líder do mercado com uma cota de 20,9%, seguido da Apple com 12,9%. Verificamos também neste quadro que no quarto quadril de trimestre de 2013, em relação ao quarto quadril de trimestre de 2012, A Samsung teve uma queda de 19,5% e a Apple registrou um crescimento de 37,5%. No global, há um crescimento de 16,1%. O mercado de telemóveis usado é feito através de sites online, como Amazon, o eBay ou o LX, custo justo e também em espaços físicos comerciais. Em relação a telemóveis usados, não existe dados sobre as vendas. Este foi o inquérito que utilizei para a recolha de dados. Depois da recolha de dados, fiz o tratamento dos mesmos através do software SPSS e fiz análise através de gráficos, quadros e das variáveis de medida. Uma das questões importantes que analiso é o tipo de aparelho que usam os inquiridos, conforme podemos ver, utilizam mais smartphones do que iPhones. Neste gráfico, interessa perceber se os telefones são apenas a sua função principal ou a dada ou outro tipo de utilização. Aqui, houve uma falha, pois os inquiridos acharam que faltava a função principal, que é fazer e receber chamadas, e escolheram outros, a sua maioria. Outra questão importante é perceber de quanto em quanto tempo trocam de telefone. Mais de 24 meses e entre 12 e 18 meses. São as alturas em que a maioria dos inquiridos fazem uma compra. Outra questão importante é perceber se quando fazem a troca, compram um novo ou usado. Cerca de 27% dos inquiridos compram usados. Dos que compram usados, onde o fazem? Vemos que os sites na internet de telefones usados são onde os inquiridos compram. Para os que escolheram telefones usados na compra, qual o valor que estão dispostos a pagar? 40% dos inquiridos escolhe o valor entre 101 e 150 euros, 30% escolhe acima de 151 euros e os outros 30% escolhe abaixo de 101 euros. Na escolha em função dos rendimentos, temos inquiridos com baixos rendimentos em escolher telefones mais caros face ao seu rendimento. Aqui podemos dizer que os conceitos Brand Love e Kuiti ajudam na decisão de compra. Mais uma análise que nos ajuda a perceber se os conceitos criados fazem o seu papel de posicionar. Vemos que inquiridos com baixos rendimentos têm equipamentos de alto valor. Analisa a idade dos inquiridos calculando as medidas aprendidas na unidade curricular. Agrupei a idade em classes de forma a perceber onde estava o intervalo com mais respostas. Portanto, o intervalo com mais respostas é no 30-40 com 56.7%. Na caixa de bigodes, vemos que nos dois géneros a concentração é maior entre a mediana e o primeiro quartil do que entre a mediana e o terceiro quartil. Vemos também que existe um valor disparo na 20ª posição, nos 70 anos. O género feminino é outro valor que está fora da caixa de bigodes, no género masculino, nos 25 anos. Aqui, apresenta o cálculo de medidas de localização, de expressão, assimetria e achatamento. A média aritmética para esta amostra tem o valor de 30.23 anos, ou seja, 38 anos com 83 dias e 23 horas. A moda é multimodal, pois apresenta valores que se repetem nos valores 32, 38 e 39. A mediana é 38 e divide a amostra ao meio, portanto, posiciona-se na 15ª posição. O percentil divide a amostra em 100 partes iguais, portanto, o percentil 50 é igual à mediana que é igual a 38. Desvio padrão, que tem o valor de 8.728, ou seja, a dispersão dos dados relativamente à medida de localização do centro da amostra. Se o desvio padrão é de 8.728, então a variância que é o desvio padrão elevado ao quadrado é de 76.185. Em relação à assimetria, podemos dizer que a distribuição é assimétrica positiva. Assimetria maior que 1.96, ou uma curva alongada. Neste gráfico analisamos para o género e as habilitações literárias qual o rendimento. Se tirar um curso superior é sinónimo de maior rendimento. Neste gráfico, esta máxima não ficou demonstrada. Aqui verificamos que os smartphones são mais utilizados na região norte do que qualquer outra região. Concluindo, os consumidores motivados pelas campanhas de marketing criam valores importantes na sua mente, adquirem produtos que são desejos e não necessidades. Inqueridos que estão dispostos a comprar telemóveis usados, aceitam dar por estes equipamentos entre 100 e 150 euros. Marcas criaram desejos nos consumidores e estes, por razões monetárias, não podiam adquirir estes equipamentos, sendo o seu valor mais baixo na compra em formato usado, que já pode ser adquirido. Por um lado, satisfazem uma necessidade e por outro contribuem para o ciclo de vida de um produto e preservam o ambiente. Aprender a utilizar a ferramenta SPSS e variáveis estatísticas que nos ajudam a explicar os dados de uma amostra para utilizar, por exemplo, no caso deste estudo, para perceber o intervalo de dados dos inquiridos onde existe uma maior concentração, direcionando campanhas de marketing e a evolução do segmento e perfil. E com isto dou por concluída a minha apresentação. E com isto dou por concluída a minha apresentação.